Um, dois, três, quatro Impressionados, mas não desanimados Perplexos, mas não desesperados Estamos de pé Perseguidos, mas não abandonados Abatidos, mas não destruídos Estamos de pé Não caminhamos Pelo que vemos O que nos move É o que nós cremos Nação santa Somos a igreja Vivemos por fé Estamos de pé Perseguidos, mas não abandonados Abatidos, mas não destruídos Estamos de pé Não caminhamos Não caminhamos Pelo que vemos O que nos move É o que nós cremos Nação santa Somos a igreja Somos a igreja Vivemos por fé Estamos de pé Estamos de pé A perseguição O inferno Não pode prevalecer Vamos avançar Não vamos parar de crescer Ninguém pode parar A igreja do Senhor A perseguição A perseguição Não parou A igreja O coliseu Não parou A igreja Os leões Não pararam A igreja Do Senhor O inferno Não pode prevalecer Vamos avançar Não vamos parar De crescer Ninguém pode parar A igreja Do Senhor Não caminhamos Pelo que vemos O que nos move É o que nós cremos Nação santa Somos a igreja Vivemos por fé Estamos de pé Glória a Deus